Pessoal, aqui a gente tem um Toshiba Core i5, eu vou estar mostrando a configuração para vocês. Então, primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, tirar a fonte, testar na bateria. E lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo e autonomia, uma vez que o produto é usado. Mas, nesse caso, foi comprado uma bateria nova. Aqui está a bateria velha, tá? Então, a bateria é novinha. Então, vamos dar uma olhadinha no vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador Intel Core i5 M480, primeira geração, 2.67. 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits. O HD de 320, com gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Antes de ver o YouTube, vamos ver a bateria. Está aqui a bateria dele. Bateria nova, lembrando. Wi-Fi conectado. Está a bateria novinha. Vamos testar o YouTube. Agora, eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. O aparelho está bem conservado. A parte interna dele não tem nenhuma marca, nem nada. Tudo testado, tudo funcionando. A parte externa dele também está bem conservada. Pode ter alguma marca, risquinho, bem leve. Mas, como vocês podem ver, está bem conservada. E aqui, a gente tem a entrada da fonte, gravador DVD, USB 2.0, leitor de cartão de memória. Na frente, não tem nada. E aqui, a gente tem fone de ouvido, entrada SATA, saída de rede, saída HDMI, saída VGA. E é só. Tá? Aqui a bateria, novinha. Vamos ver o modelo do aparelho. Está aqui o modelo. Eu vou deixar a descrição do produto abaixo do vídeo. Se vocês gostaram do produto, entre em contato. Se estiver procurando outros notebook, dê uma olhada aí no meu canal. E aproveita, se inscreve. Assim que eu publicar novos vídeos, você será avisado. Obrigado por enquanto. Até a próxima.